Vem brincar comigo, vem! Alexandre Maria Aaaaaah ...do a sua vida completamente. Alguns deles são tão felizes e alegres que te fazem chorar de alegria. E outros são... responsáveis pelo desenvolvimento da depressão doido. Curiosamente, esses dois tipos de jogos fazem parte de uma mesma franquia. Uma franquia que eu comecei a amar muito recentemente. Eu precisava fazer um vídeo sobre isso. Sejam bem-vindos a um vídeo sobre uma franquia que me mudou pra sempre. É sério, esses jogos me ensinaram a ser uma pessoa melhor. Então se prepara que esse vídeo aqui, ele vai ter muita coisa. Como, por exemplo, aceitação de quem você é de verdade. Roubo, carta de tarô, escola, pescaria, trabalho meio período. É muita coisa mesmo pra falar de uma vez só. Mas relaxa que eu vou introduzir vocês nesse universo que eu percebi recentemente que existia. E simplesmente me fez uma pessoa muito melhor. Então é... Sejam bem-vindos a um vídeo Persona. Persona. É Persona que eu vou falar hoje. Ok. Ok. Persona, pra você que não sabe, é uma franquia de JRPG. Ou seja, é um RPG japonês. E o que pouca gente sabe, ou pelo menos pouca gente do público geral. Antes que os três fãs de Megatem do Brasil venham me atacar. Mas pouca gente sabe que Persona é na verdade um spin-off de uma outra franquia já conhecida. Que é a de Shin Megami Tensei. Só que Persona é uma coisa à parte. Persona é o primeiro jogo dessa franquia que furou a bolha completamente. Principalmente em 2016. Com o lançamento do Persona 5. E agora de novo em 2024 com o lançamento... Ah, eu acho que... Agora eu tô lembrando. Eu acho que eu já vi um vídeo no canal falando sobre esse jogo. Embora eu não joguei ainda. Mas eu acho que eu já vi um vídeo sobre a respeito. Mas... Já esqueci de muita coisa. ...do Persona 3 Reload. As maiores diferenças de Persona pra Shin Megami Tensei é justamente por conta que Persona tem um aspecto mais... Slice of Life. Ou seja, é menos focado em só combate e dungeon o tempo todo. Igual Shin Megami Tensei é. Foca mais no dia a dia de um estudante do ensino médio. Não que em Shin Megami Tensei você também não seja um estudante do ensino médio. Só que Persona coloca mais esse lado da vida do personagem pra você viver. E assim você acaba se identificando com as paradas que você nem esperava em identificar num JRPG. Por conta disso o estilo de Persona é basicamente um simulador de vida. E é engraçado que esses jogos desaparecem na minha vida num momento muito estranho. Eu tava completamente mal da cabeça e não queria fazer porra nenhuma. E aí eu conheci Persona 4. E simplesmente controlar esse carinha numa cidadezinha que tem amigos e um trabalho. E desvenda um mistério de um serial killer. Pra mim isso foi simplesmente mágico e fantástico. E me fez apaixonar completamente nessa franquia. Mas você não precisa tá na merda pra gostar de Persona. Na verdade eu acho que não tem nenhum momento. Pera aí, pera aí. Momento stop. Porque meu fone de ouvido tá pedindo socorro aqui. Ih, rapaz. Melhor pra consumir Persona do que agora. Justamente por causa do lançamento do Persona 3 Relo. Que é o primeiro jogo da franquia a ser 100% em português. Ok, eu fiz uma breve introdução aqui falando da franquia. Mas o que que é Persona de verdade? Bom, primeiramente relaxa aí. Que nesse vídeo aqui eu não vou te dar nenhum spoiler de Persona. E eu aconselho que você fique bem longe da maior parte de fóruns de discussão de Persona. Porque o pessoal dessa comunidade é simplesmente desgraçado. Os caras dropam o maior spoiler dos jogos sem motivo nenhum. Mas nesse vídeo eu não vou comprometer sua experiência. Eu quero que todo mundo aqui que assista esse vídeo vai jogar Persona depois dele. Tenha a experiência única de começo de jogo. Porque é simplesmente fantástico você descobrir o mundo sem saber nenhum spoiler, tá ligado? Ok, isso vale pra qualquer obra. Mas aqui Persona é diferente, eu juro. Jogos de Persona, pelo menos mais famosos. Ou seja, tirando o Persona 1 e os dois Persona 2. Eu já aviso que nesse vídeo eu não vou falar muito sobre eles. Justamente porque assim como 99% da comunidade Persona, eu não joguei eles. Não mexam com os fãs de Persona. Nós não jogamos o jogo. Mas tirando isso, o resto dos jogos eles seguem um tal sistema de calendário. Basicamente você tem um ano pra você fazer o que você quiser dentro do jogo. Claro, dentro das limitações e parâmetros da história. E além disso, esses jogos eles tem uma parada bem única quando você compara com a maior parte dos jogos de hoje em dia. Que é que o sistema de câmera deles não é aquela câmera 3D clássica que a gente vê em qualquer jogo. Na verdade Persona ele faz um jogo de câmera que é até meio artístico. Que eles colocam a câmera parada em algum lugar e você se movimenta dentro desse ambiente. Mas não é assim no jogo todo. Tanto na escola quanto na dungeon a câmera é colocada exatamente atrás do personagem. Pra você poder ter uma noção melhor do ambiente 3D ao seu redor. Outra coisa é que as batalhas de Persona são todas feitas em turno. Tá, eu sei, RPG de turno hoje em dia, quem que gosta né? Mas eu juro pra você que o combate de Persona em turno funciona muito, muito bem. Principalmente por conta do negócio chamado Mais Um. Basicamente os inimigos em Persona, eles tem fraqueza a determinados elementos. E as Personas tem ataques de determinados elementos. Então você consegue atacar um inimigo e atingir a fraqueza dele. Se você atingir a fraqueza dele, além dele ser derrubado no chão, você consegue dar mais um ataque. E você pode fazer isso de uma vez só e derrubar todos os inimigos num turno só. E é sério, isso é muito divertido. Tá, eu falei agora mesmo sobre esse tal sistema de calendário. E basicamente nesse um ano que o jogo te dá, você pode escolher se você vai passar seu tempo estudando, trabalhando, passando tempo com amigos, que inclusive... É o que o Charlotte tá falando aí, o famoso bate e espera... Ah não, mano, eu tô ligado como é que é. Mano, esse estilo de jogo nunca me chamou atenção, cara. Eu acho muito... Embora eu tô até vendo aquele vídeo lá do Soul Zones, lá do Soul Park, aquele daí eu achei divertido, até engraçado. Porque é um jogo engraçado. Mas geralmente esse estilo de jogo que você primeiro escolhe um ataque, aí você tem que atacar o inimigo, aí você volta pro seu lugar e o cara tem que escolher um ataque pra poder te atacar, pra te dar dano e depois vai dar sua... Mano, eu particularmente acho meio sem graça isso aí, tá ligado? Eu acho bem sem gracinha. Não é o estilo de jogo, tirando o Soul Park que eu até penso um dia, né? Mas fora isso, que eu jogaria assim em qualquer outro jogo, sei lá. Eu não... Eu acho sem graça. Inclusive, uma das coisas mais importantes de todos os jogos de Persona, você vai, sei lá, andar de Honda Bees por aí. Só que você tem que tá meio atento pros eventos do jogo. Basicamente, a história do jogo vai progredir conforme os dias vão passando e você tem que ficar ligado nas paradas. Por exemplo, no Persona 4, que você tem que toda vez entrar na dungeon antes de um dia de névoa, que é basicamente depois de três dias de chuva, ou no Persona 3, que você tem que tá preparado na lua cheia pra você poder enfrentar o próximo inimigo. Mas tirando isso, você basicamente vive o resto do dia como se fosse um personagem normal de anime. Porque eu gosto de dizer que Persona é basicamente anime o jogo. Então se você gosta de cultura japonesa, eu tenho certeza que você vai gostar de Persona. Enfim, cada jogo tem uma atmosfera muito única, como por exemplo o Persona 3, que ele é todo azul e melancólico. E o Persona 4, que é exatamente o contrário, ele é todo amarelo, aconchegante, feliz. E o Persona 5, que é todo vermelho e rebelde, com fontes irregulares. E sim, tudo isso tem a ver com os temas e subtemas abordados no jogo. Um exemplo de temática é basicamente o Persona 3, que ele é sobre a morte e a aceitação da morte, a aceitação do luto e seguir com sua vida depois disso. Além disso, tem esses inimigos chamados sombras. As sombras são os monstros que desaparecem durante uma hora extra do dia, chamada hora sombria. Normalmente, nessa hora, a maior parte dos humanos são transfigurados nesses caixões, e só algumas pessoas podem vagar pelo mundo por aí. As pessoas que podem vagar pelo mundo são geralmente alvos das sombras, elas são atacadas por essas sombras, porque as sombras são basicamente inimigas da humanidade. Pessoas atacadas por sombras desenvolvem síndrome de apatia, que é basicamente a forma do jogo falar que é depressão. É exatamente a mesma coisa. Todo mundo que desenvolve a tal síndrome de apatia perde a vontade de viver, perde sua motivação, e é transformado em uns literais zumbis. Tanto que depois, conforme os casos de síndrome de apatia evoluem na história do jogo, você pode ver pessoas com síndrome de apatia na rua, e é bem, bem triste mesmo. Mas algumas pessoas podem vagar pela hora sombria e não serem atacadas, e essas pessoas são basicamente as pessoas que têm o potencial. O potencial é basicamente uma habilidade de uma pessoa de despertar uma persona. O tempo persona, ele vem da psicologia, ele foi proposto por Kau Yang, ele diz que uma persona é basicamente uma máscara projetada por alguém pra fazer uma impressão definitiva para os outros. E isso não tá muito distante do conceito de persona no jogo. Se você adicionar o fato que personas aqui são tipo stands de Jojo. A persona aqui, ela é basicamente esse monstro fantasma que ele tá diretamente ligado a um indivíduo. Ele é como se fosse um outro você. Ele é a sua habilidade de lutar contra o mundo e lutar contra as dificuldades impostas por você. Cada personagem tem sua própria persona, e as personas deles são baseadas nas personalidades dos personagens. Ou seja, uma persona é basicamente a representação da força de vontade do indivíduo. É a capacidade daquele indivíduo poder se rebelar contra o mundo. Sim, como você provavelmente já percebeu, esses jogos, eles são altamente filosóficos. Eles mexem com pontos muito, muito reais no mundo que a gente vive. Mas tem uma diferença. No caso dos protagonistas, que são o Makoto, o Yu e o Ren, e esses não são exatamente o nome dos personagens, basicamente esses nomes vêm de outras mídias de personas, geralmente dos animes. Porque no jogo em si, você escolhe o nome que você quiser pro seu personagem. Mas eu vou falar aqui o nome canônico deles, porque vai ficar mais fácil de identificar. Basicamente, esses personagens, eles são a carta coringa, e eles têm a habilidade de usar personas de qualquer tipo. Basicamente, personas, elas têm alguns tipos diferentes. Esses tipos são arcanos do tarô, e cada personagem do seu time corresponde a um arcano do tarô diferente. Exceto o protagonista, que ele pode usar cartas de qualquer arcano. E essa habilidade porta a persona de qualquer tipo que faz o seu protagonista, ou seja, você ser especial no mundo de personas. Por conta disso, você pode associar um lugar chamado... A Velvet Room, ou a Sala de Veludo em português, é um lugar que existe entre o sonho e a realidade. Um lugar que existe entre a mente e a matéria. Esse lugar é projetado diretamente com o coração do indivíduo, e ele é único pra cada personagem. Por exemplo, o Makoto Yu, a Velvet Room é um elevador que sobe infinitamente. Pro Yuna Arokami, a Velvet Room é essa limousine que anda por aí no mundo nebuloso. E pro Ren é... Uma cadeia. Na Velvet Room você vai conhecer o Igor, que é esse cara que vai te recepcionar, e um assistente dele. Cada assistente é único em cada jogo, justamente porque cada sala é diferente pra cada indivíduo. Exceto o Igor, ele tá lá sempre. Esse Igor, basicamente, ele te faz assinar um contrato. Esse contrato, ele diz que você vai ser responsável pelas próprias atitudes. Ele é basicamente um jeito do jogo pedir pra você colocar o nome do seu personagem. Mas o personagem faz isso de uma forma diferente. Ao invés de só pedir pra você colocar um nome qualquer, ele coloca de uma forma que é ligada à história, que faz sentido com os eventos depois. E é após você assinar o contrato que você começa o seu primeiro social link, que é o Loco. Numa tiragem de tarot, o Loco representa a jornada daquele que tá tirando. E aqui não é diferente. A carta do Loco é basicamente o protagonista e o time dele. Por exemplo, no Persona 3 é a Cis. Quando no Persona 4 é o time de investigação, que é você e seus amigos. E é a partir desse momento que você consegue acessar livremente a Velvet Room, consegue fundir personas pra criar novas personas. Você também consegue registrar personas que você pega pelo mundo. E eu recomendo que você registre ela sempre. Porque quando você for fundir uma nova persona, você pode comprar de volta a sua persona antiga. Se você não tiver registrado, já era. Funda sempre suas personas. Aqui não é um Digimon ou um Pokémon. Você pode sempre pegar sua persona antiga de volta. E as personas iniciais, elas são feitas pra você fundir rapidamente. E é muito triste, porque a maior parte das personas iniciais tem os melhores designs da franquia. Tá, agora que você entendeu o básico do básico, do funcionamento do jogo, vamos falar da coisa mais importante de persona. O Social Link. Ou Confident, no Persona 5. Inclusive, Confident é o nome de merda. Atlus, por favor, traz de volta o Social Link. Um indivíduo não é nada, sem as pessoas que ele tá cercado. Você só pode ser forte se você tiver realmente alguém do seu lado pra te apoiar. E em Persona, isso não é diferente. Com o passar do dia, você vai acabar explorando a cidade, conhecendo pessoas novas. Essas pessoas vão geralmente abrir Social Link. São basicamente essas cartas de tarot, e é basicamente o seu nível de amizade com as pessoas. Os Social Links, eles têm um rank que vai de 0 a 10. E quanto mais próximo do 10, mais íntimo você é daquela pessoa. E cara, eu posso te dizer que isso aqui não é qualquer side quest, qualquer RPG médio, não. Os Social Links, eles são extremamente bem escritos. Cada personagem tem problemas que são extremamente reais, e cada um tem seus próprios medos e inseguranças. As histórias são tão bem escritas, que os personagens são extremamente fáceis de se identificar. Cada um tem seus próprios problemas. Desde uma garotinha que os pais estão separando, e ela acha que o problema é porque eles não amam mais ela. Até uma menina que não quer viver uma vida que já foi projetada pra ela, não quer herdar os negócios da família. Ela quer seguir seu próprio caminho. São mais de 20 Social Links por jogo, então eu tenho certeza que uma hora ou outra você vai se identificar com algum deles. E é muito louco que cada Social Link que você oupa, os personagens se lembram das atividades que você fez antes com eles. Então você sente que realmente tá tendo um impacto na vida daquele personagem. Parece que você realmente tá mudando alguma coisa nele. O personagem te mostra como que você é importante pras pessoas ao seu redor, e como que você faz algum impacto no mundo. O jogo, ele é extremamente longo e cheio de conteúdo pra fazer. É quase impossível você fazer tudo de uma vez só. Só a campanha principal vai mais ou menos umas 60 horas aí. Se você for fazer todos os Social Links do jogo e todos os stats, você vai ter facilmente mais de 100 horas no jogo. Agora que eu já te expliquei o básico do Social Links e o básico do jogo em geral, e eu digo bem o básico mesmo porque eu não falei sobre outras coisas que você pode fazer, como por exemplo, cantar no karaokê ou pescar. Porque JRPG não é JRPG sem pescaria. A pescaria tá presente no Persona 4 e ela é extremamente grind. Acho que não vale a pena você fazer a pescaria, a não ser que você realmente queira fazer 100% do jogo. Porque infelizmente é uma mecânica muito mal utilizada, e eu espero realmente que mexam isso no remédio. Mas beleza, e por qual jogo você devia começar? Bom, como é uma franquia numerada, faz sentido que você queira começar no Persona 1, né? Mas calma, não precisa sujeitar essa tortura, a não ser que você queira. Todos os jogos de Persona são extremamente bem avaliados, mas eles são independentes. A história deles se passa de forma independente, ou seja, você pode começar por qualquer um. Mas é óbvio que Persona 1 e Persona 2 estão extremamente datados hoje em dia. A maior parte das pessoas começam pelo Persona 5, ou pelo Persona 3 Reload, que saiu agora. E eu vou te explicar um pouquinho de cada jogo sem spoiler, pra você decidir melhor qual você vai querer começar. E eu já aviso que independente de qual você começar, se você gostar de algum jogo de Persona, você muito provavelmente vai gostar dos outros, porque eles são bem parecidos. Persona 3 é um jogo mais triste e melancólico no geral. Ele se passa nessa ilha aqui, e o seu personagem, ele faz parte de uma escola chamada Gekoukan. Makoto Yuki é um órfão que foi transferido pra Gekoukan, e ele começa a morar no dormitório Itawodai, com algumas outras pessoas da escola. A história de Persona 3 é simplesmente cinema puro, é muito bem escrita e extremamente triste. E como eu falei antes, esse jogo tem uma paleta de cor mais azul, justamente porque ele remete à depressão e morte o tempo todo. O protagonista, Makoto Yuki, ele é um cara bem emo, com essa franjinha no olho. E ele tá sempre de fã de ouvido, pra mostrar como que ele é um personagem mais introvertido e melancólico em geral. Assim como em todos os outros jogos, Persona 3 também tem seus momentos de comédia, mas eu acho que aqui o Persona, ele brilha de verdade, é nos momentos de drama. E eu não tô brincando quando eu digo que eu chorei por um dia e meio, depois que eu zerei esse jogo. E além disso, Persona 3, ele tem um dos melhores social links da história de todos os Personas. Eu não vou falar aqui, mas você que for jogar Persona 3, faça, faça esse social link. Você vai saber, Koto. No Persona 3, você e seus amigos estão encarregados de acabar com a hora sombria. E uma parada legal de Persona é que os combates, eles são feitos em lugares que só usuários de Persona podem ver. Não é tipo Jojo ou Jujutsu Kaisen, que os ataques, eles são feitos em qualquer lugar do mundo, e as outras pessoas não estão entendendo nada, e eu acho que é só um bando de maluco gritando por aí. De qualquer forma, a CIS está encarregada em investigar o Tártaro, que é essa torre gigantesca que surge durante a hora sombria. O Tártaro é um lugar essencial pra entender o que é a hora sombria, só que ele também é um ninho de sombra. Então você vai precisar ficar cada vez mais forte pra poder subir mais andares no Tártaro. O Persona 3 Reload, que saiu esse ano, ele é bem mais fácil que o Persona 3 original de PS2, então pode ficar mais tranquilo caso você se sente meio underleveled, porque aqui você consegue zerar o jogo tranquilamente. O Persona 3 Reload é o jogo que eu indico pra quem estiver começando, tanto porque ele é em português, quanto porque ele é o mais novo, e principalmente porque o tema deles é uma coisa que fala com todo mundo hoje em dia. Mesmo que seja um jogo de 2006, ele tem uma temática extremamente atual e conversa muito bem com a nossa geração. O jogo também brinca um pouco com essa temática de água, como por exemplo esses efeitos de água que tem em vários lugares do jogo, e também com temática de arma. Por exemplo, o menu de ataque de uma batalha lembra o tambor de um revólver, ou então o menu de compra, que também é igualzinho o revólver. E é claro que eu não podia deixar de falar que a forma de invocar Personas em Persona 3 é usando o invocador, uma parada que parece um pouco uma pistola, e eles atiram na própria cabeça pra isso. A história de Persona 3 é com certeza Pic Fiction, e você não vai se arrepender quando você for jogar. Mas, ele não é o único jogo Pic Fiction da franquia. Persona 3 é um jogo extremamente melancólico e triste, e Persona 4 é o oposto disso. Persona 4 é um jogo aconchegante e carinhoso, é um jogo que você se sente muito feliz jogando, e é bem curioso, porque o tema dele não tem nada a ver com isso. Persona 4 é um jogo que se passa em Nabá, uma cidadezinha no interior do Japão. E você, Yunaru Kami, acabou de vir de uma cidade grande, e vai ter que passar um ano vivendo com seu tio nessa cidadezinha. Assim que você chega nessa cidadezinha, alguns eventos estranhos começam a acontecer. Um serial killer. Tem um serial killer a só. Esse serial killer tá pendurando as pessoas mortas em antenas, e é uma coisa que ninguém nunca viu antes. Essa cidade não tá acostumada com ir. Pouco tempo depois, você descobre que por algum motivo, você agora é capaz de entrar em TVs. E com isso você descobre o mundo da TV, e lá você encontra esse... cachorro? Tô brincando, eu sei que é um urso. Você encontra o Ted, que é esse urso, que mais parece um personagem de programa de TV, e ele explica que tem alguém jogando pessoas ali dentro. Com isso você e seus amigos começam a assimilar as coisas, e começam a investigação pra descobrir quem é o cara que tá jogando pessoas dentro da TV. A forma de adquirir uma persona aqui é um pouco diferente do Persona 3 Reload. Você não tem um potencial. As pessoas aqui têm que enfrentar uma sombra delas mesmas. Basicamente uma representação de todos os seus sentimentos ruins. E você tem que aceitar que seus sentimentos ruins fazem parte de quem você é. Mas mesmo assim eles não dizem sua totalidade. Tudo bem ter sentimentos ruins às vezes. Você não é os seus erros. Beleza, tem esse serial killer jogando pessoas na TV. Então como que esse tema pode ser responsável pelo jogo mais feliz da franquia? Por conta do cast. Persona 4 não tem uma história tão absurda quanto o Persona 3, mas o elenco aqui é incrível. Todos os personagens de Persona 4 parecem adolescentes de verdade, que são amigos de verdade. E eu não tô brincando quando eu digo que momentos desses jogos me deram crise de riso. O cast aqui é composto pelo Yusuke, Yukiko, Chi, Ryze, Kanji, Naoto e Ted. Eles são extremamente engraçados. Esses personagens conversam entre si de uma forma que eles têm um vínculo tão genuíno e tão bonito. E o jogo simplesmente faz chorar de felicidade. Em Persona 4 as coisas seguem um design mais parecido com um menu de TV. Basicamente um menu de ataque, é como se fosse uma escolha de canais. E a forma de invocar personagens aqui é quebrando uma carta de tarô. Em Persona 4 é o jogo que tem a forma de invocar personagens menos violentas da franquia inteira. E faz sentido com o jogo. E além disso, o jogo fala muito sobre fazer seu próprio destino. Então quebrar essa carta de tarô seria basicamente uma forma de se rebelar contra o destino. E como eu falei antes, saia da internet. Saia da internet pra jogar Persona. Principalmente Persona 4. A comunidade de Persona é cruel e eles vão te spoiler. Então fique longe. Tanto Persona 3 quanto Persona 4 foram jogos que mudaram a minha vida pra sempre. Eles me mudaram como pessoa. E eu tenho um carinho gigantesco por esses jogos. Eu queria poder voltar no tempo, então apagar minhas próprias memórias pra jogar esse jogo de novo pela primeira vez. Porque é simplesmente incrível. É uma experiência única. E agora que eu falei sobre Persona 3 e Persona 4, vamos pro famosinho da franquia. Já aviso que Persona 5 é um jogo que eu não vou me aprofundar tanto assim porque eu ainda não zerei. Persona 5 é um jogo enorme. A campanha principal tem mais ou menos 120 horas pra zerar. Diferente dos outros jogos, que são em média 60 horas. Persona 5 é com certeza que o jogo tem mais conteúdo pra fazer pelo mundo. Justamente por ser um jogo mais recente. Beleza que Persona 3 Reload saiu esses dias, mas é um remake. O protagonista aqui é esse cara chamado Ren Amamia. E ele foi preso por defender uma mulher de madrugada. Só que o cara que tava agredindo a mulher é um homem extremamente poderoso. E por conta disso ele processou o Ren. E o Ren, um homem simples adolescente, acabou sendo preso. E agora ele tem histórico criminal. O Ren tá passando um ano sobre liberdade condicional. E vai morar com esse cara aqui que decidiu que ia cuidar dele. Esse cara tem um café e deu um quartinho lá dentro pro Ren poder morar. O único problema é que por ter histórico criminal, o Ren é tratado como lixo. Todo mundo fala mal dele. As pessoas espalham fofoca sobre ele na escola. Só que Persona 5 é um jogo que fala sobre a sua máscara na sociedade. Persona 5 é um jogo que diz sobre o seu lugar e seu papel na sociedade. Como algumas pessoas enxergam o mundo. Por conta disso, em Persona 5, a forma de invocar a Persona é tirando a máscara da cara. Só que essa máscara é meio que grudada no seu rosto. Então sai sangue pra caralho quando você tira essa máscara. E é bem, bem violento. Persona 5 é um jogo extremamente rebelde. E depois de um tempo você faz parte de um grupo chamado Phantom Chiefs. Basicamente um grupo que entra dentro da mente das pessoas. Roubando coisas importantes pras pessoas. E mudando a forma que elas veem o mundo. Basicamente consertando a sociedade como ela é. Por conta disso, a atmosfera de Persona 5 é bem diferente. Ele tem essa vibe meio lupã por conta da parada de ladrão. E o menu do jogo é basicamente feito com colagem. Como se ele fosse extremamente irregular. Dizendo que ele não se importa com padrões. Eu te garanto que independente de qual Persona você escolher jogar. Por qualquer motivo que você escolher. Você vai eventualmente querer jogar os outros. Porque os jogos são muito, muito bons. A franquia de Persona é realmente do caralho. E tem a coisa principal. É a trilha sonora. Talvez eu tenha escrito um roteiro de 13 páginas sobre Persona. Só pra poder chegar nesse ponto. Persona tem músicas extremamente boas. Qualquer um dos jogos tem uma trilha sonora incrível. Extremamente bem composta. Que faz sentido com a temática de cada jogo. Inclusive todas as músicas usadas nesse vídeo são de Persona. Ah, eu sei. Você deve estar pensando. Mas eu vou gastar 200 horas da minha vida jogando Persona? Eu recomendo que sim. Mas caso você queira consumir os jogos de outra forma. Você está com sorte. Certo. A melhor forma de consumir Persona é jogando. Mas Persona tem algumas outras adaptações. Lembra que eu falei que Persona era anime o jogo? Pois é. Persona também é anime o anime. Persona 3 tem 4 filmes que contam a história dos jogos. E eles fazem isso de uma forma incrível. Os filmes de Persona 3 são simplesmente absurdos de bons. E a melhor parte. Eles estão no YouTube. Estão no YouTube legendado. Completo. Possivelmente os filmes de Persona 3 são uma das melhores adaptações de videogames para cinema na história. Diferente do jogo anterior. Persona 4 não tem filmes de anime. Mas tem uma coisa chamada Persona 4 The Animation. São dois animes na verdade. Tem o Persona 4 Animation e o Persona 4 Golden Animation. O Persona 4 Golden é a versão definitiva do Persona 4. E a parte do Golden é como se fosse uma DLC. Porque a Golden Animation foca muito mais no conteúdo extra do Persona 4. Então eu recomendo que você assista o Persona 4 Animation. Que ele adapta exatamente o jogo de Playstation 2 de Persona 4. E ele adapta de uma forma extremamente fiel sem ruxar as coisas igual o Golden Animation. Mas caso você goste bastante do Animation. Você pode assistir o Golden Animation depois. Completar sua experiência. Porque o Golden Animation aborda mais temas. Mas só assiste o Golden se você quiser. Porque ele adiciona um conteúdo extra. Mas não é nada que você vai morrer se não consumir. E também existe o Persona 5 Animation. E era melhor que não existisse. Persona 5 Animation é basicamente o anime de Berserk. Ele adapta a história do Persona 5. Só que ele faz isso de uma forma extremamente ruxada e com CGI podre. Sério, a animação do anime de Persona 5 é um lixo. Eu não recomendo que você assista Persona 5 Animation de forma alguma. Se você quer consumir Persona 5... Joga o jogo. Na verdade faz isso com todas as Personas. Enfim. Aqui é o máximo que eu posso chegar sem começar a meter 450 spoilers pra vocês. Caso vocês gostem desse vídeo. Eu posso fazer uma análise mais profunda sobre cada jogo de Persona. E provavelmente vai dar tipo uma hora de vídeo cada um. Mas é isso. Se você gostou do vídeo. Dá um like e se inscreve no canal. E comenta a sua opinião aqui. E eu vejo vocês na próxima. Tchau. Aí gente. Aí esse daí foi o canal que como eu falei não conhecia. Agora eu conheço. O Mysterium. Tá. Vou deixar o like aqui pro cara. E me inscrever no canal dele. Gostei aqui da forma que ele apresenta o conteúdo. E mano. É como eu falei. Eu particularmente eu não joguei o jogo. Não tenho muito do que falar aqui. Esse vídeo inclusive ele foi até. Patrocinado. Eu não tenho muito do que acrescentar nesse vídeo aqui. Mas pelas coisas que ele falou. O jogo. Acho que vai ser basicamente o que eu falei no último vídeo. Sobre isso. Não tenho nada pra falar. Tá ligado. Só jogando mesmo. Pra eu ter a minha experiência. Eu não vi os filmes. Eu não vi séries. Se tem. Quer dizer. Que tem né. No caso o anime né. Eu não vi nenhum anime. E nenhum jogo. A não ser o que falam. Então eu não tenho muito do que acrescentar no vídeo. Então. Tá aí. Vou deixar o link na descrição pra vocês né. A única coisa que eu posso falar. É que o jogo ele parece ser muito bonito. E as temáticas no caso do que é apresentado no jogo. Parece ser bem interessante de fato. Mas. Só jogando mesmo. Pra poder tirar uma conclusão. Melhor. Nada precipitado. Então. Se você já jogou. Deixa nos comentários. Tá bom. Vou ficando por aqui. Vou deixar o link na descrição. Até a próxima. E valeu. Alexandre o homem que resistiu. Aos problemas da vida. Não se deixou cair. Hoje ele brilha em luz própria. Com respeito amigos e família.